Na reapresentação da Aparecidência, a base foi mantida, as coordenadas foram passadas aos jogadores que sonham alto, já que no Goianão de 2013, a Aparecidência chegou às quartas de final do campeonato. O massagista Esquerdinha, que ficou famoso por defender literalmente o time na Série D, continua também. A novidade fica por conta do Camisa 1. O diretor de futebol revelou que Arley pode vestir a camisa do clube, mas tudo depende da permanência do técnico Enderson Moreira no Goiás. Nós sabemos que a ligação dele com o treinador não é uma coisa... Ele foi afastado da maneira que ele foi afastado e ele chateado. Todos nós sabemos quem é o Arley, das condições, e se ele puder vir, eu tenho certeza que eu vou ter aqui o melhor goleiro do campeonato goiano.